O segundo maior colégio eleitoral do estado poderá ter um desfalque de 18,96% no processo eleitoral de 2020. Isso porque 16.496 eleitores estão com os títulos cancelados. Pessoas que não votaram e nem justificaram nas últimas eleições, com problemas na justiça, que perderam o documento e que não realizaram a biometria. Temos que ficar em dia para mostrar o nosso papel. E já veio logo cedo aqui no Paralelo. A gente veio cedo porque se tiver fila, a gente já evita um pouco também do transtorno. Nas últimas eleições participou, deixou de participar? Na verdade, eu não mexi com o meu título e não pude participar, mas agora me mexer para a gente ficar em dia. O município com 128 mil habitantes, segundo o IBGE, tem população estimada em 150 mil, segundo a Prefeitura Municipal. Conta com 87.268 eleitores aptos para as eleições do próximo ano. As mulheres são maioria, quase 4 mil a mais que os homens, cerca de 45.677. Os homens, 41.651. Com duas zonas eleitorais, a terceira com 27.235 eleitores, e a trigésima com 60.033, que somam 48 pontos de votação, a Justiça espera que os faltosos regularizem a situação no prazo que encerra em maio de 2020. Nós temos hoje, em Giparaná, quase 19% do eleitorado está pendente, está cancelado. E esse pessoal, se comparecer até maio, pode regularizar a situação deles, para votar na próxima eleição. Quem não regularizar? Não, quem não regularizar não vai poder votar, e se precisar de alguma certidão para passaporte, faculdade, vai ficar mais complicado para tirar. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral espera que 40 milhões de eleitores, em 1.200 cidades brasileiras, que precisam fazer o recadastramento biométrico, regularizem a situação. Eleitores pendentes não podem retirar o passaporte, receber prêmios nas loterias federais, tomar posse em concurso público e receber rendimentos salariais em caso de funcionário público. A Justiça Eleitoral quer muito mais que a regularização das pendências dos cartórios e fóruns eleitorais. Quer avançar no cadastro biométrico. Dos 147 milhões de eleitores, 110 milhões já estão aptos para participar das eleições de 2020. 10 milhões estão com pendência. O desafio é chegar a 123 milhões inscritos no sistema biométrico, nas próximas eleições.